Amiga, eu vim aqui O que que aconteceu? Tô precisando desabafar É sério, eu não tô bem Não conta pra ninguém Que eu tô pensando em terminar De novo, começa a história, cara O homem não fala que ama Só pergunta, essa janta tá pronta Põe regra na minha roupa Olhando de costas outras Tô queimando a barriga no fogão Esfriando a barriga na louça Por que que eu não arro dessa coisa? Por que? Ah, lembrei É vagabundo, é sem vergonha O homem é bom, mas não presta Oh, miséria Oh, miséria É vagabundo, é sem vergonha Se eu largar, vem outro e pega Oh, miséria Oh, miséria É vagabundo, é sem vergonha O homem é bom, mas não presta É vagabundo, é sem vergonha Se eu largar, vem outro e pega Oh, miséria O homem não fala que ama, só pergunta essa janta tá pronta Tô em regra na minha roupa, olhando de costas outras Tô queimando a barriga no fogão, esfriando a barriga na louça Por que que eu não arco dessa coisa? Ah, lembrei! É vagabundo, é sem vergonha, o homem é bom, mas não presta Oh, misera, oh, misera É vagabundo, é sem vergonha, se eu largar, vem outro e pega Oh, misera, oh, misera É vagabundo, é sem vergonha, o homem é bom, mas não presta Oh, misera, oh, misera É vagabundo, é sem vergonha, se eu largar, vem outro e pega Oh, misera, oh, misera Oh, misera, oh, misera Quem gostou faz barulha Quem gostou faz barulha Oh, misera Oh, misera Vocês são demais, gente, obrigada Muito demais Obrigada, 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 obrigada Obrigada, 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 obrigada Oh, misera, obrigada, 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 obrigada